Vamos fazer aquela, parceira Já comprei o passaporte Dos meus sonhos No primeiro avião Eu vou pra buscar O quê? Nela mora na província De Santa Fé E o Rosário me espera E se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Pra Goiânia Já não perdonava em mim Já não perdonava em mim Já sem sentir O calor Nem precisava ir pelo louco De envolver Tinha suas pessoas Deliciosas Como é que é? Eu não fico Mais nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer Feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Goiânia Eu vou pra Goiânia Eu vou pra Goiânia Quem gostou faz barulho Goiânia Eu vou pra Goiânia